É o gladiador, falando de amor, pra mim tanto faz, se já não me quer mais, Por esse amor, lutei, tentei demais, vejo o que sobrou, esse teu amor, me fez sofrer, chora, mas hoje eu quero paz, Você pra mim foi um sonho e virou um pesadelo, busquei amar alguém que hoje é meu desespero, Posso até pagar, mas não voltarei, da cama eu vejo amar, eu me dei, sempre te amei, juro me entreguei, Mas meu amor, por outro você trocou, seja então feliz, se é assim que quis, Pois um amor atriz, pra mim não dá, você pra mim foi um sonho e virou um pesadelo, Busquei amar alguém que hoje é meu desespero, posso até pagar, mas não voltarei, Da cama eu vejo amar, eu me livrei, Sempre te amei, juro me entreguei, mas meu amor, por outro você trocou, Seja então feliz, se é assim que quis, pois um amor atriz, pra mim não dá, Você pra mim foi um sonho e virou um pesadelo, Busquei amar alguém que hoje é meu desespero, Posso até pagar, mas não voltarei, da cama eu vejo amar, eu me dei, Posso até pagar, mas não voltarei, da cama eu vejo amar, eu me livrei, O Sneira É meu desespero eakis que hoje é meu desespero, Obrigado.